Vogue um de ronda Quando eu quero paz em meu caminho Um marinho me espante a solidão Vem do oriente poderoso ou com a lei A segurança no astral de algum meijê Seu rompe-mato, guardião de nossas matas Seu matinata, traga axé pra nossa banda Fogum da lua, o inimigo não me alcança Fogo menino, meu escudo é tua lança Fogum da lua, o inimigo não me alcança Fogum marinho me espante a solidão Vem do oriente poderoso ou com a lei A segurança no astral de algum meijê Seu rompe-mato, guardião de nossas matas Seu matinata, traga axé pra nossa banda Fogum da lua, o inimigo não me alcança Fogum menino, meu escudo é tua lança Fogum menino, meu escudo é tua lança Fogum menino, meu escudo é tua lança O que eu não sei Já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda Eu quero é paz e alegria Fogum de onda, eu quero paz em meu caminho Fogum marinho me espante a solidão Vem do oriente poderoso ou com a lei A segurança no astral de algum meijê Seu rompe-mato, guardião de nossas matas Seu matinata, traga axé pra nossa banda Fogum da lua, o inimigo não me alcança Fogum menino, meu escudo é tua lança Fogum menino, meu escudo é tua lança Fogum iara É Fogum de late, desminhar Fim nas batalhas Me ensinaram o que eu não sei Fogum já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda Eu quero é paz e alegria É Ogum e Ara, é Ogum de Lê Firme nas batalhas, me ensinaram o que eu não sei Como já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria É Ogum e Ara, é Ogum de Lê Firme nas batalhas, me ensinaram o que eu não sei Como já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria É Ogum e Ara, é Ogum de Lê Firme nas batalhas, me ensinaram o que eu não sei Como já me cerca, tua luz me guia Cavaleiro de Aruanda, eu quero é paz e alegria Oh, já me quer é paz e alegria Cavaleiro de Aruanda, eu quero é um T Oh, oh, oh